Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha só pra ver ela jogar De pedrinhas em pedrinhas de diamante Fiz um cordão ignorante só pro seu olho brilhar Fiz um cordão ignorante só pro seu olho brilhar Fiz um cordão ignorante só pro seu olho brilhar Fiz um cordão ignorante só pro seu olho brilhar Fiz um cordão ignorante só pro seu olho brilhar Fiz um cordão ignorante só pro seu olho brilhar